Olá, o enfrentamento à violência contra as mulheres vai ganhar um reforço. Daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff vai lançar um programa que pretende integrar os serviços públicos e organizar o atendimento às vítimas. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde será a cerimônia. A repórter Mara Kenupi tem outras informações. Malu, na solenidade de lançamento do programa Mulher Viver Sem Violência, vai ser entregue o prêmio Mulheres Rurais que Produzem o Brasil Sustentável. Aqui do meu lado eu estou com Rosângela Piovesani, que é coordenadora do Movimento Nacional de Mulheres Camponesas, porque alguns grupos que pertencem a esse movimento vão receber o prêmio. E ela vai falar para a gente sobre a importância de receber esse prêmio. Bom dia a todos. Esse prêmio, ele vem de encontro a todo um trabalho que as organizações de mulheres, que as mulheres camponesas desse país têm feito. Então, assim, é um trabalho que é invisível, o trabalho na roça pelas mulheres, não é muito reconhecido por conta de uma sociedade machista, patriarcal. Porém, essa iniciativa do Governo Federal em reconhecer, em premiar grupos de mulheres rurais, isso só traz reconhecimento, isso só traz valorização do trabalho das mulheres, da cidadania das mulheres. Então, é super importante, nesse momento, o que o Governo Federal está fazendo. Impremiar mulheres, grupos de mulheres, movimento de mulheres, que tenham um trabalho direto com a soberania alimentar e com as organizações de mulheres. Em relação à violência, em relação às mulheres no campo, como é que está no seu movimento? Infelizmente, a leitura que a gente faz, e são estatísticas colocadas, que por mais que a gente lute, por mais que a gente tenha políticas, a Lei Maria da Penha está aí, que a gente ajudou a construir, que a gente tenta fazer trabalho de formação, capacitação, mas, infelizmente, ano a ano, a violência doméstica tem crescido e se acentuado muito mais entre as mulheres negras. Então, a gente precisa, de fato, ter uma política com uma ofensiva bem maior, diretamente no campo, na floresta, para que as mulheres, além de ter acesso, conhecimento, as leis que defende, enquanto cidadã, enquanto mulher, mas, de fato, de punir, de fato, os agressores das nossas mulheres. Ok, obrigada pela entrevista e parabéns pelo prêmio. Obrigada. Ok, Malu, é com você. Obrigada, Mara, e você pode acompanhar ao vivo, aqui pela NBR, o lançamento do programa Mulher Viver Sem Violência, direto do Palácio do Planalto, em Brasília. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornalto o Rio de Janeiro. Jornalto do Rio de Janeiro. Jornalto do Rio de Janeiro. Jornalto do Rio de Janeiro. Esses são os dois anos, especialmente o dia de novembro. Já está colocando os dois anos, por exemplo, o dia em Viver Sem Wolhi, O que é isso?